Diga aí pessoal, estamos hoje aqui no autódromo de Eusébio Pessoal, o que está acontecendo aqui no autódromo hoje, o Racha Xtreme, da Xtreme Car Pessoal, os Trollers aqui também são para arrancar, você vê que eles estão aí com os pneus menores do que geralmente a galera usa Também estão na disputa, olha esse Camaro aqui pessoal, todo equipado Super Charge Pneu Sleek na traseira, vou mostrar já para vocês Vou dar uma volta aqui mostrando os carros para vocês, a gente está aqui antes do alinhamento Estamos aqui no autódromo de Gil e Otávora pessoal, do Ceará Dá uma olhada aqui nos carros Geral, né Pessoal, o Camaro está só o banco do motorista aqui, banco concha Passagem, tem um DS3 ali, eu vou já mostrar O XR3 aqui já está ligado, esquentando, pronto aí para se for chamado Temos aqui um DS3, opa, PM, sei que era um 320 Com o FGTRI Papou com ele agora O ônibus Pessoal, dá uma olhada aqui Rapaz, esse ali, amigo nosso ali Falar com ele Olha aí, pessoal Ape TSI, né? Já vi outros Ape aí O Coça Se ele tá turbo, esse coça Não sei se é 1.6, 1.0 Olha aí, ó Amareia, turbo Essa amareia turbo Ou maré turbo, né? No caso Amareia, ela tem Esse detalhe aqui no capô Tem esse detalhe O maré aí tem um motor 5 cilindros E linha E no caso desse, né? Ainda é turbo, né? Auto-up E aqui o tempo é turbo, né? No caso, o tempo é style Esse aqui é um style O tempo é turbo, é duas portas O tempo é style, ele sai o turbo também Com quatro portas, né, pessoal? Com o pneu slick aí na frente O carro aí do Miuri Vamos voltar ali, pessoal Pra mais próximo A linha Agora essa amareia tá lenta, viu, pessoal? Eu nunca dirigi o maré turbo, né? Mas o cinco cilindros Muito show O aspirado, né? Cinco cilindros Porque também Nos últimos modelos Saiu ele, eu acho Só quatro cilindros também Rapaz Rapaz Parece que a BMW correu ali com Com o escorte Com o escorte Buggy Troller Vamos ver aqui um outro buggy Aqui, se esse bug Buggy aqui, pessoal Buggy fiber Buggy fiber do novo Com aquela Pessoal Tem um vídeo aí no nosso canal Que eu mostrei a fábrica do buggy A de Fortaleza, né? Que Buggy novo, né? Ele tem a grade Essa grade frontal E o radiador na frente Outro BMW aqui 320 O DS3 Tá ligado Esse DS3 Acho que o motor dele é um 6 turbo, né? THP Pessoal, nosso canal aí A gente Aí o Camaro vai andar agora, hein? Vamos lá Dar uma olhada Na Pessoal, nosso canal aí A gente dá dica de mecânica Mostra carro Mostra Viagem Dica de viagem Dica de off-road O que vai acontecendo de legal aí Eu vou mostrando aí Pra vocês, né, pessoal? Esperando a torada aqui De esquentada de pneu, hein? Todo mundo aqui Todo mundo esperando aqui A torada da esquentada dos pneus Aqui Porque o pessoal aqui Sem, né, é Sempre tem uma primeira No caso, né? Do pneu slick aí Que ele tá Qualquer outro pneu Também nos outros pneus A galera dá uma Queimada aqui Pra esquentar o pneu, né? Pra ele agarrar bem Na hora da arrancar Aqui desse lado Não sei se eu fico pra ali Se eu fico pra cá Todo mundo esperando a torada Parou? Foi o... Pessoal aí Pelo nosso canal A gente sempre dá algumas dicas A gente teve bug Muito tempo bug Muito tempo Uma TR4 Gente, se inscreve Deixa o like Valeu galera Um abraço 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 Um abraço